Já começo essa segunda parte trazendo e falando sobre a medida provisória com o objetivo de reduzir o preço da conta de luz para os consumidores. Ela deve ser publicada até a semana que vem. O André Anelli, nosso repórter lá em Brasília, já vai trazer os detalhes para a gente agora para eu colocar para o nosso debate logo depois. Fala, Anelli! Uma ótima tarde para você. Oi, Evandro! Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa medida provisória foi debatida ontem em uma reunião entre os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Fernando Haddad, da Fazenda. Os dois trataram da prorrogação de subsídios para fontes de energia renováveis, como por exemplo as eólicas e solares. O governo quer baixar a conta de luz porque a avaliação é de que esse fator tem pesado contra a popularidade do presidente Lula. O ministro de Minas e Energia disse que entregou diversas propostas com foco em aliviar os preços ao consumidor final. Várias propostas na mesa. Utilização de recursos do petróleo para minimizar o impacto de tarifa. Outra, discutir a possibilidade até de avaliar a questão desse recurso estar ou não no teto de gastos. Outra, sacrificar um pouco hoje o orçamento geral da União a fim de buscar a solução. Então são várias propostas na mesa. Mas foi a primeira, eu tenho certeza, de algumas reuniões que se darão a fim de buscar a solução. E a previsão é que uma medida provisória, uma MP, como você citou agora há pouco, né Evandro? Seja publicada pelo governo federal até a semana que vem, justamente então para reduzir as tarifas de energia elétrica. Essa medida também deve incluir a prorrogação desses subsídios para fontes renováveis, que inclusive foram debatidos ontem entre os dois ministros. O texto vai ampliar o acesso aos descontos nas tarifas por uso da rede para novos geradores, aumentando o prazo que era de 48 meses para mais 36 meses. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maioria dos projetos ainda não saiu do papel pela falta de capacidade de escoamento, ou seja, pela falta de linhas de transmissão. Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a prorrogação de subsídio para usinas de energia renovável não vai ter custo para a União. A expectativa do governo com essas ações é reduzir em 3,5% a conta de luz ainda este ano, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Andréa Nelly. Vamos fazer um blocão agora de energia porque tem mais uma medida provisória vindo aí. Tem também a questão relacionada à Enel. Já já eu vou trazer os detalhes para vocês dessa apuração que pede, então, o ministro de Minas e Energia sobre a atuação da concessionária aqui em São Paulo. Qual que é a tua avaliação sobre a medida provisória que pode levar à redução da conta, hein, Gustavo Segret? É a demagogia pura. Por quê? Porque hoje, por exemplo, tem a bandeira verde. Ainda tem a bandeira verde. Por que tem a bandeira verde? Porque tem água nos reservatórios e tem oferta de luz. Não tem nenhuma restrição de uso, então tem bandeira verde. Não precisa de medida provisória para isso. Mas o governo gosta de dizer, eu coloquei uma medida provisória para diminuir a conta de luz da gente mais necessitada. Basta chover que resolve. Depois, se não chove, não tem medida provisória que vai resolver absolutamente nada. Concorda, Langani? Absolutamente. Aliás, precisava ter uma matéria ciências econômicas logo ali no ensino fundamental e no ensino médio, para as pessoas entenderem de uma vez por todas que preço é uma resultante de oferta e demanda. Preço não é determinado na canetada. Você reduzir o preço na canetada não vai fazer com que aumente a quantidade de energia. A quantidade de energia, ela está dada. E isso vai gerar distorções. Por quê? Porque você está mudando uma regra no meio do jogo. Isso afasta investimentos, isso diminui o incentivo para empresários do ramo produzirem mais, afasta investimentos futuros. Ou seja, a situação a médio e longo prazo acaba invariavelmente piorando com intervenções de preço. Não há exemplo na história econômica onde a intervenção de preço deu certo. E aí o governo volta a uma MP que foi adotada lá em 2012, que foi conhecida como 11 de setembro do setor elétrico. A MP 579. Afastou completamente os investimentos, mudou o setor elétrico como um todo e gerou um caos no setor elétrico, um prejuízo de 200 bilhões de reais. Mas tomara que não insista nesta ideia completamente equivocada. Fábio Piper, você acha que o governo poderia estar promovendo um caos ou um ataque dessa dimensão nas contas a partir dessa redução da conta de luz? Não. Não é uma questão de promover agora um caos. Até porque também no passado recente ocorreram momentos em que o governo deu uma mão para o setor privado em relação a isso. O problema é isso. Às vezes ajuda, aí às vezes corta a conta. A gente viu exatamente aí, nessa intervenção do nosso repórter, falando em subsídios que alguns setores desfrutam. A gente sabe que inclusive tem projeto de lei já circulando pelo Congresso há muito tempo, prevendo para setores, por exemplo, que produzem a energia offshore também, ajuda. Então, é sempre essa história de ou ajuda uma ponta ou então acaba tirando da outra. Isso é ruim. E outra coisa, de novo, MP. Aí sim eu sou contra. Eu acho que, sabe, MP é mais um recurso que pode atrapalhar, que daqui a pouco pode cair, pode mudar de novo essa tributação, pode mudar de novo o valor das contas. Então, de fato, isso não é bom. Não é um bom recurso. Quando eu falo que o Piperno é um liberal clássico, vocês acham que eu estou brincando. Olha só o que ele defendeu. Ele defendeu segurança nas regras do jogo, estabilidade... Então, olha só. Livre mercado, livre flutuação de preço, nada de interferência, menos subsídio. É um liberal clássico. Não, o que eu estou dizendo é que é um setor... Ele não sabe, você tem que fazer ir para um psicólogo econômico para você descobrir que você... Fazer uma terapia econômica, descobrir que você é um liberal clássico e investido. O setor elétrico do Brasil lembra muito a indústria automobilística. Toda hora, mas toda hora tem algum tipo de intervenção. E olha, se daqui a pouco ele estiver dando, enfim, prejuízo e tal, você pode ter certeza que o governo, ou esse, ou o próximo e tal, ele vai dar um jeito de acenar a mão. Mas o senhor concorda que aquela intervenção lá em 2012, no governo Dilma Rousseff, foi catastrófica. Então, é uma sinalização, é um primeiro passo ruim. A intervenção de 2012, também vamos contar a história completa. Foi, sim, uma intervenção do governo Dilma, barra Fiesp. Naquele momento, o governo Dilma... Mas o que o barra Fiesp traz de diferente? É uma intervenção. É uma... Você só está querendo dar nome a todos que participaram. Para tirar a culpa única do governo Dilma. Mas isso não muda o desastre que foi. O governo... O governo, exatamente, o governo fraco que cedeu a parte do setor produtivo. Vamos, vamos, a gente precisa... E quando aconteceu isso, a Fiesp, vários setores ligados à Fiesp, publicaram, inclusive, muitos artigos em jornal, texto em jornal, aplaudindo a medida. Não, agora precisamos e tal, ótimo o governo ter dado essa mão. Até porque é o seguinte, esse tipo de coisa, esse tipo de arte, e vamos falar o que é, de fato, os governos não fazem sozinhos. Ele não olha para o céu e fala, puxa vida, hoje eu vou criar isso aqui. Ele acaba sendo, obviamente, instigado por alguém. É demagogia, Piperno. E uma das frases mais interessantes que define o socialismo foi dada por Margaret Thatcher, indicando que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, dos que pagam a conta. Quando você coloca um subsídio numa conta, veja o que aconteceu na Argentina. Tamparam toda a questão das tarifas públicas. Até que acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, tem que liberar. Em algum momento libera, abre a panela de pressão, mudou 200% a conta. Por quê? Porque era artificial, quando o governo se coloca artificialmente a regular valores, preços, quantidades, atrapalha tudo. E já vimos o que aconteceu na história. O exemplo que mencionou a Langane, de 2012, é válido. Por que insistir com a mesma fórmula, quando já se sabe que não dá certo? Mas isso é a questão. Vamos cuidar o eleitorado, aquele que tem menos dinheiro. Não, quer cuidar o eleitorado? Faça que ele tenha mais dinheiro. Não coloque subsídios. dê mais trabalho, melhore as habilidades, coloque mais educação. Aí a pessoa vai ganhar mais. E isso não vai precisar de subsídio. Ele se vira sozinho. Mas não, o governo de esquerda tem sempre essa necessidade. Não, eu te cuido, o governo te cuida, o governo te protege. Não, libera isso. Mas não é um subsídio solteiro. Quer dizer, está dando ajuda também para as empresas. Está meio enterrado. Está meio enterrado. E não faz isso sozinho. Aí esse é o ponto. Fala, Dávila, arremate. Bom, o ponto é o seguinte. O que está acontecendo no Brasil é que o Brasil não tem visão estratégica do setor energético. E aí, quando não tem, você fica criando subsídio para tentar resolver problemas. E resolve problemas de uma forma criando enormes distorções, como bem mencionou aqui o Alangane, com a questão em 2012, que foi um subsídio que praticamente quebrou a Eletrobras e foi um dos principais catalisadores do aumento de taxa de juros de inflação e que acabou afetando o bolso de todo o mundo. Então, o que acontece? O Brasil tem a segunda conta de energia elétrica paga pelo consumidor mais cara do mundo. Mas como? O Brasil tem cara do mundo? Temos energia limpa. Temos energia... Como é que a gente pode ter a segunda energia mais cara do mundo? Sabe por quê? Por causa da carga tributária cobrada sobre a conta de luz. Mais do que metade da conta do que você paga de luz é imposto. E aí, o governo vai criando categorias especiais. Por exemplo, grandes empresas, grandes consumidores de energia conseguem comprar energia muito mais barata no mercado, chamado mercado cativo. Aí, o governo vai e resolve subsidiar as energias renováveis. Aí, subsidia o fio, que é a Tusti, que é exatamente esse que está sendo renovado aí. Mas não tem nenhuma visão estratégica. Este é o ponto fundamental. Então, se agora vai renovar o subsídio de Tusti, vai renovar o subsídio das energias renováveis, vai tentar diminuir na canetada a conta do consumidor. O que a gente está fazendo, gente? A gente só está aumentando o custo. Vai ter esse dinheiro que aparecer de alguma outra forma. Ou vai aumentar o imposto sobre a energia, ou vai aumentar o rombo das contas públicas. Não tem saída. Então, assim, é aquela vitrine com falso produto na vitrine. Porque quando você vai atrás, você vai ter um rombo gigantesco. Então, esse é o grande problema. O Brasil, hoje, é exemplar como nós estamos fazendo essa transição energética, com energia renovável, tanto biomassa, quanto energia solar, quanto eólica. Ótimo. O Brasil tem todas as condições disso. E já tinha a hidrelétrica, que sempre foi a nossa matriz importante. Só que agora está faltando um ponto importante. Inclusive, para diminuir o preço da energia, que é a estabilização de um combustível de fonte permanente. E que combustível é esse? É o combustível limpo. É o gás. Por que que acontece? Tem época que você não tem... À noite não tem sol. Tem época que não tem vento. Tem época que falta água em reservatório. E você precisa ter algo que forneça eletricidade de forma constante. E o que faz isso é o gás. Então, o Brasil precisava estar investindo também em termoelétrica a gás, para diminuir o gasto com termoelétrica de energia fóssil, que é o diesel. Mas isto tudo exige um planejamento de Estado, que vai ser executado, não importa quem é o presidente do dia. Como não temos, corremos atrás, como bem disse o segredo, de medidas demagógicas para resolver o curto prazo, agradar o eleitor e ver se é o melhor na próxima pesquisa de opinião.